Zé, missão cumprida. Exatamente, mais um Porto Alegre. Em 1999, estamos em 2022, já com dois anos são cumpridos, já conto com 22 Porto Alegres. E mais um cumprido. Este ano vim a rival já a segunda vez, era tentar terminar e fiz, consegui. Tivestes aqui um companheiro de luta. Sim, eu desde o primeiro dia que o Zé disse que vinha a fazer, eu disse que vinha com ele. E viemos e pronto, terminámos os dois e estou muito contente mesmo, ter terminado aqui com o Zé. Olha, durinho. Sim, durinho, durinho, como se pode ver. Com algumas quedas à mistura, mas estou muito contente por termos terminado os dois.